Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o haver navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor É o Zé Vaqueiro O original Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o haver navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Lavei a roupa de cama Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Que o meu acabou Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa, amor Vamos pindos Para de tempo O material de limpa Que o meu acabou A CIDADE NO BRASIL